Fala pessoal, tudo bem? A semana vai terminando com uma novidade muito importante protagonizada pela Hyundai Motor Brasil e também a Caoa montadora. Então as duas empresas anunciaram de forma conjunto uma revisão na parceria estratégica entre as duas companhias. Eu preparei aqui então um resumo com algumas telas destacando aí alguns pontos desse comunicado, então dessa nova estrutura organizacional para a marca sul-coreana aqui no Brasil. E vamos conferir então ponto a ponto o que muda na operação da Hyundai aqui no país. Como as duas companhias pontuam pelo novo modelo de negócio, a subsidiária brasileira da fabricante sul-coreana, então a Hyundai Motor Brasil, conhecida também pela sigla HMB, ela passa a coordenar desde a importação até a distribuição de todo o portfólio de veículos da Hyundai, então contemplando também os modelos importados. Até então ficava sob responsabilidade da Caoa a importação dos automóveis da Hyundai, enquanto a gama nacional aí composta pelo HB20, HB20S e o Creta, eles eram, continuam produzidos aqui no Brasil pela Hyundai Motor Brasil. Então a partir de agora toda a operação da marca Hyundai será gerenciada então pela subsidiária direta aí da fabricante sul-coreana. E com isso também a rede de concessionárias será unificada, né? Então agora todos os pontos de venda da Hyundai aqui no Brasil, eles vão oferecer tanto os veículos produzidos localmente, quanto também os automóveis importados. Avançando então aqui, né? Essa rede unificada, ela será composta por 250 concessionárias distribuídas pelo país. Essas concessionárias, então, terão os seus contratos de concessão atualizados. Outro ponto importante que foi esclarecido pelas duas empresas, envolve tanto os donos atuais de automóveis da Hyundai, quanto quem está considerando a aquisição de um carro da marca, é que toda a operação de fornecimento de peças de reposição será controlado pela Hyundai, então pela subsidiária aí da empresa aqui no Brasil. O Grupo Caoa seguirá com o maior número de concessionárias, né? Alcançando 46 lojas, portanto, então aí, preservando a maior participação no volume de vendas de veículos da Hyundai aqui no Brasil. Outro ponto agora interessante também é que as empresas vão atuar, né? De uma forma conjunta na fabricação de automóveis aqui no Brasil. Então, além da sua fábrica em Piracicaba, no interior de São Paulo, a Hyundai Motor Brasil vai contar com o reforço da Caoa montadora para produzir outros automóveis aqui no Brasil. Então, segundo o comunicado aqui das duas empresas, né? O novo modelo de negócio compreende a produção nacional de veículos em Piracicaba pela Hyundai e também em Anápolis, Goiás, pela Caoa. Interessante salientar que essa programação estratégica, então, de como ficará definida a gama Hyundai aqui no Brasil, ela será definida, então, pela subsidiária da empresa aqui no país. Então, a Hyundai, de fato, assume aí todo o controle, inclusive pela composição de portfólio da marca aqui em nosso mercado. Indo além, a Caoa terá uma participação monetária tanto nas importações feitas pela Hyundai a partir de agora, bem como ela será remunerada tanto pela disponibilização da sua capacidade produtiva em Anápolis e também essa remuneração para a Caoa montadora por parte da Hyundai vai englobar cada unidade produzida na planta goiana. Então, é interessante esse acordo aí entre as duas empresas porque trata-se de uma iniciativa bem interessante até para nacionalizar mais produtos da Hyundai e criar um portfólio mais robusto aqui no Brasil. Segundo, então, o comunicado da Hyundai e também da Caoa, essa unificação das operações, ela visa agilizar, em especial, a eletrificação do portfólio e também o estudo e a implementação de outras soluções de mobilidade da marca aqui no Brasil. Outro ponto interessante é que o hidrogênio desempenhará, então, um papel fundamental na estratégia de descarbonização da Hyundai e o acordo entre a Hyundai e a Caoa montadora transformará o Brasil como um polo estratégico para o desenvolvimento e a expansão do uso do combustível aqui para a região da América Latina. Indo além, a Hyundai também destaca que o seu novo acordo de representação aqui no Brasil vai viabilizar uma introdução acelerada envolvendo a automação e conectividade veiculares e soluções como inteligência artificial e veículos definidos por software. Então, aqui, segundo o comunicado da empresa, a expectativa é diminuir consideravelmente o tempo para trazer essas tecnologias ao Brasil. Vale destacar que, recentemente, a Caoa anunciou, então, o investimento de R$ 3 bilhões aqui nas suas operações, inclusive para ampliação e modernização da unidade lá em Goiás, que opera há 16 anos. Inclusive, a Caoa pode ampliar e estabelecer um terceiro turno ao longo aqui de 2024. Já a fábrica da Hyundai em Piracicaba, ela foi inaugurada em 2012 e desde 2013, né, já opera aí em três turnos, tendo uma capacidade para 200 mil veículos ao ano. A Hyundai Motor Brasil também confirmou aí na semana passada um investimento de 1,1 bilhão de dólares, né, cerca aí de R$ 5,5 bilhões nas operações aqui no Brasil até 2032, inclusive para viabilizar, né, esses novos projetos, essa expansão do portfólio aqui no país. Por fim, aqui, para finalizar, eu compartilho com vocês numa foto do Ayrton Cusot, que é o atual presidente e CEO da Hyundai Motor Brasil, com o Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, aqui à direita, né, então, que assumiu os negócios aí da família após o falecimento do pai. Para finalizar, eu gostaria de destacar que a Hyundai Motor Brasil convocou para a próxima quarta-feira, dia 6, uma coletiva de imprensa na qual ela vai apresentar mais detalhes, então, sobre a sua nova parceria aí com a Caoa aqui no Brasil e também ela poderá detalhar, então, aí nesse mesmo evento, quais produtos estão nos planos, então, aí da marca aqui para o mercado brasileiro. Eu vou participar dessa coletiva e, na própria quarta-feira e da semana que vem, eu volto aqui com mais detalhes para vocês. Mas, sem dúvida, esse avanço, então, esse novo acordo entre a Hyundai Motor Brasil e a Caoa, certamente, trará muitos benefícios para a marca Hyundai, como a própria empresa destaca, acelerando, então, a oferta de produtos mais avançados aqui no mercado brasileiro. Então, assim que mais informações surgirem, eu volto a reportar aqui para vocês. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço e até mais!